Diretamente da Bahia pro Rio de Janeiro Dizendo que funk é cultura, não confusão Então vem com os come quieto, só na percussão vai Só na percussão vai Só na percussão vai Só na percussão vai Diretamente da Bahia pro Rio de Janeiro Dizendo que funk é cultura, não confusão Então vem com os come quieto, só na percussão vai Só na percussão vai Baparabatiri com o cu a um cu Baparabatiri com o Ibi 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 Confusão, então vem com os come quieto, só na percussão, vai! Só na percussão, vai!